Muito obrigado Max, diretoria do Manos e Minas, tamo junto e misturado, Projeto Nave Tamo chegando, B.M.N. na cena, nove anos depois, Epílago Vol. 1, tamo de volta, é desse jeito Eu sei que tem, eu sei que tem Se meu som é bem pesado nesse crime, eu confesso Sempre escrevo com emoção em cada verso Sou da Coave 2 e corro pelo certo E vagabundo nenhum vai nos tirar Há tempos tô no jogo, sei que o rap é minha vida Meu destino é traçado, minha essência foi batida Vamos, nos siga, venha viajar Foi dada a largada e ninguém vai nos pecar Afirma que é forte, quem não corre vira o gelo O gelo derreteu e evaporou pro desespero Talento não se guarda, se recicle e vai além A frustração é foda, te afunde, eu sei Vários invejosos por aí, eu sei que tem De olho em nosso show, no nosso flow e tem também Parceiros verdadeiros que querem ajudar D.M.N. se vamos lá Eu sei que tem Usa bovinho pra falar Eu sei que tem Alguém querendo te arrastar Eu sei que tem Alguém querendo te ajudar Eu sei que tem Várias mulheres que nos querem Eu sei que tem Vários patifes que dão fé Eu sei que tem Aonde quer que eu estiver A Leste representa, então segura se puder Eu sei que tem gente do bem Pra fazer o bem Que corre pelo certo pra que tudo fique bem Porém a zica quando vem Pesada como o trem De carga da pepasa Quebra nossas asas A esperança se esconde lá longe Se o crime é opção O futuro é andar de bonde Deselegante, mas não é ficção Dez monstros na rua Duzentos na prisão Embaçada Eu sei que essa é sem moeda Uma cota Andando de busão não tem motoca Sua coroa sem presente Sem vestido novo, longo Você sem uns pano dá um pouco Saiba que tem Que existe outra saída Que a vida é louca Mas nem sempre é bandida Bota o pé E quando você sair Pode crer Vai ouvir Os parceiros te aplaudem Eu sei que tem Usa bovinho pra falar Eu sei que tem Alguém querendo te arrastar Eu sei que tem Alguém querendo te ajudar Eu sei que tem Eu sei que tem Eu sei que tem Várias mulheres que não Eu sei que tem Vários pacifes que não Eu sei que tem Aonde quer que eu estiver A Leste representa Então segura esse povo Meu rap é manifesto Vem do gueto Os guerreiros firmam Deixa com nós Negou Assim que está firmou Faço do rap A minha voz O meu motivo A se prossimo Guerreiro de atitude Eu não desisto São pouco pra ajudar Vários pra atrasar Os inimigos Fala É o Vietnã Deixa com nós São fonte terrorista Sou na Leste trinta Só maluco louco Pra dricar Então se liga Trilha sorória dos pretos Que vai de um mundão Só sangue bom Que mexe a camiseta E segue o tom Das ruas da periferia As ruas da burguesia Quem diria O rap rei de hoje Quem vai de revista Essência tem que se manter Então liga e luta Por uma causa Justa sem ser proceder Eu posso me esquecer Gente, hoje eu vi do que eu sou Se o dinheiro não gostar Eu continuo Por amor Eu sei que tem Usa palminho pra falar Eu sei que tem Alguém querendo te arrastar Eu sei que tem Aonde eu não chegar Segure o refrão Acredite, vamos lá Eu sei que tem Várias mulheres que não Eu sei que tem Vários pacifes que dão Eu sei que tem Aonde quer que eu estiver A Leste representa Então segure Se for E então Um beijo no coração de todos vocês Um beijo no coração de todos vocês Vários com岐阡 Vários com os Tudo bem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos